Salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Não mude de vídeo, tá? Eu já publiquei um vídeo com essa camisa aqui hoje, né? Vou publicar mais um. E o negócio é o seguinte, cara. Tô com essa camisa aqui muito linda, certo? E olha só essa parada aqui que eu tenho, velho. Olha só que maneiro. Ó, camisa antiga do Botafogo. Essa é do ano de 2006, rapaziada. 2006, certo? E quem que é o dono dessa camisa, rapaziada? Jefferson Feijão. Vocês lembram dele? O homem que substituiu o Dodô, Jefferson Feijão, ele mesmo, número 11, cara. Você quer saber, você quer ter noção de como eu consegui? Caramba, por que você tem uma camisa usada pelo Jefferson Feijão? Pronto. E tia, aqui é a estrutura, né, rapaziada? Aqui é a gestão. Bazar do futebol. O Bazar do futebol, né, cara? É uma loja que agora eu tô revitalizando. Minha e do meu amigo Gabriel, que é meu sócio e meu parceiro. Ele não é Botafoguense, ele é tricolor, né? Mas é um parceiro, né, que nós temos a ramificação, né, do Bazar do futebol. Nós temos o Bazar Alvinegro. E aí eu vou convidar vocês a visitarem o Bazar Alvinegro, que agora tá reativando com toda a boa fase do Botafogo. Com fim aí, né, vamos colocar as coisas voltando aí, a gente podendo voltar a circular as lojas. Já temos novas camisas, temos novos casacos, calções do Botafogo. Tem uma camisa do Diego Gonçalves, né, cara, que tá lá disponível ainda pra venda. Camisa do Shai. Então tá tudo aqui na descrição. Link no Instagram, tá? Por enquanto, apenas no Instagram do Bazar Alvinegro. É só chamar lá, mandar um direct. Diz que viu no Brownie. E é isso. E a gente vai trocar uma ideia sobre essa camisa aí. E você vai poder adquirir por um bom preço. Um preço justo. Por camisas originais, tá? A gente não vende falsificada, a gente não vende réplica. Seguinte, quero falar aqui um pouquinho, primeiro, antes de mais nada, antes de fazer um vídeo aqui elogiando algumas situações, primeiro, eu gostaria de falar aqui sobre ingressos. O Botafogo aí disponibilizou, vou colocar inclusive aqui na descrição, o Botafogo disponibilizou o Botafogo disponibilizou aí os ingressos, a venda já, a abertura dos ingressos para Botafogo e Guarani, que acontece no dia 28, no Sem Senso, domingo outro. E eu, infelizmente, não consegui comprar o ingresso e eu diria que 99% das pessoas também não conseguiram, certo? O motivo, o Botafogo colocou à disposição 40 mil ingressos, né? A venda, abriu vendas para Norte, Leste Superior, Leste Inferior, Tribuna, Camarote, com a demanda Oeste Inferior, com a demanda vai abrir para o Superior e abriu tudo no site do Valsker Seguro, certo? Não tem a disponibilidade do check-in ou da compra de ingressos no site do Camisa 7, no site do Clube, tudo no site, que é um site precário, do Valsker Seguro. Ou seja, com alta demanda, todo mundo muito empolgado para ir no jogo, é óbvio, é óbvio que o site está travado, né? Pouquíssimas pessoas contam nos dedos as pessoas que conseguiram aí garantir o ingresso depois de muita luta, uma hora, duas horas, tentando enfrentar o site. Eu tentei durante duas horas, atrasei o meu vídeo aqui por conta disso, não consegui e por hora eu não vou no jogo, certo? Então, é impressionante como muita coisa tem que mudar, sabe? Muita coisa tem que mudar no Botafogo até que ele realmente se porte como tal, se porte como Botafogo. Muita coisa mesmo tem que mudar no Botafogo. A começar pelo clube parar de desdenhar a sua própria torcida, certo? Não disponibilizar um serviço no Camisa 7 de venda de ingressos para sócios ou até não sócios para um serviço que é o da abertura do público, que já está disponível, a volta do público aos estádios é uma realidade desde o dia 26 de setembro. A gente está falando de dois meses e a gente ainda tem que se portar, se dar o trabalho de ir lá no site do Valser Seguro e fazer todo um processo, todo um malabarismo, toda uma burocracia para comprar um ingresso que a gente tem um direito. É uma forma de desdenhar o torcedor do Botafogo que vem por parte, sim, dessa atual gestão que está fazendo um ótimo trabalho, mas que tem que melhorar muito ainda, certo? É impressionante, é inacreditável o Botafogo ter colocado o jogo festivo contra o Guarani, que pode ser o jogo do título, para 40 mil pessoas num site de uma categoria muito inferior à demanda daquilo que se precisa para vender ingressos para o jogo de um clube grande. É inaceitável, é inadmissível e eu espero que o Botafogo resolva isso o quanto antes, porque está vergonhoso. O Botafogo já liberou os ingressos desde as 3 da tarde, a gente está quase às 5 da tarde e continua o mesmo problema. Não libera o ingresso no Camisa 7, continua tudo no Valser Seguro, com tudo travado, e um monte de gente que vem do Espírito Santo, de Goiás, de Manaus, da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, uma porrada de gente que está precisando garantir o ingresso para poder fazer a caravana, viajar, comprar passagem de avião e vir no jogo, não está conseguindo fazer isso. Isso é vergonhoso, Botafogo. Vocês me desculpem. Segundo, eu quero falar aqui um pouquinho sobre Marcelo Benevenuto, tá? É apenas um aviso. O Marcelo, ele concedeu uma entrevista, né, cara, e eu acho engraçado a cara de pau, né, cara? De jogador de futebol, ele vive numa bolha que é bizarra, né? Ele deu uma entrevista falando que o Fortaleza o ressuscitou para o futebol, até aí nada de mais legal, acho bacana ele ter reencontrado o futebol dele lá, e que no Botafogo ele sofria muitas críticas de coisas que falavam dele, falavam, ele não fazia, tá? Ele é uma vítima, coitado, coitadinho do Marcelo, né? Falavam que eu era descompromissado, que eu era baladeiro, e isso até prejudica a vida do atleta na hora de colocar no mercado, na vitrine. Falaram, né? Falaram. Ele não é, né? Ele nunca foi para a balada, no momento que não podia, né? Até parece que ele era o capitão, nem parece, né, que ele era o capitão do Botafogo, né? Braça dele é de capitão, né? Nem parece. Que ele era o capitão do Botafogo. Ele deu uma entrevista depois de uma derrota para o Corinthians, falando que estava faltando comprometimento do grupo, num jogo que ele falhou, né? Ou seja, colocou a cúpula para os companheiros, e na mesma noite, ele vai para uma boate em pico de pandemia, podendo contaminar os outros atletas, certo? Detalhe, chegando atrasado em treino. Sendo capitão, chegando atrasado, né? Então, será mesmo que é um boato, a torcida do Botafogo inventou isso, a torcida do Botafogo queimou o Marcelo? Será, cara? Porra, Marcelo, é sério? Vai meter essa, cara? Difícil, né? Marcelo, a torcida do Botafogo te amava pra caralho, cara. Eu não ia nem fazer esse vídeo aqui, mas eu fiquei com vontade de fazer. A torcida do Botafogo gostava de você pra caralho, né? Eu, no fundo, no fundo, eu gosto de você pra caralho, cara. Porque eu te acho um puta zagueiro, te acho um bom ser humano. Sei que, no fundo, tem um moleque bom pra caralho, um moleque de gente boa. Mas tá na hora de ferir um pouquinho o orgulho, cara. Tá na hora de abaixar um pouquinho a guarda do ego, né? Entender que você errou pra caralho com o Botafogo. Com o clube que te revelou. Com o clube que te colocou no mundo do futebol. Com o clube que te fez nascer. O Fortaleza é o que te fez ressuscitar. O Botafogo que te fez nascer, irmão. Correto? Então, se você deve agradecimento também, além do Fortaleza, é o Botafogo. Que te colocou no futebol. Certo? Então, não adianta você chegar no Fortaleza fazendo discurso de mal agradecido e ingrato com o Botafogo. E com o Botafogo. Esse que te apoiou até o último suspiro que você teve no Botafogo com respeito. Correto? Tinha uma ala da torcida que te criticava com certa... Assim... De uma certa maneira exagerada em 2017, 2018. E tinha a ala da torcida que falava Caralho, o Marcelo tem potencial, irmão. Só colocar na cabeça do lugar. É um moleque que é bom. É um moleque que... Pô, 2019 comprometido pra caralho. Ganha um aumento de salário. Ganha um contrato maior. Começa com a balada. Falha pra caralho dentro de campo. Atrasa pra treino com braçadeiro de capitão. Você quer que a gente fale o quê? Que a gente passe a mão na tua cabeça, irmão? Não dá, né? Mas... Seguinte, eu não tô nem aqui pra falar disso. Eu tô pra falar que é o seguinte. Através dessa entrevista, né? Fica notório que o Marcelo tá muito feliz. Muito feliz no Fortaleza. E eu fico feliz com isso, né? Eu fico feliz que ele tenha se encontrado. Mas pra ele continuar feliz no Fortaleza, o Botafogo vai ter que ficar feliz com o retorno financeiro. Com o investimento que fez em termos salariais do atleta. Certo? E eu faço da vida... Assim, eu farei do ambiente um inferno se o Botafogo estiver pensando vender o Marcelo por uma mixaria. Certo? Dá dois milhões de reais, três milhões de reais. Eu estarei fazendo da vida do ambiente um inferno se o Botafogo estiver pensando em fazer isso. Correto? Ainda mais que o Dorcésio Melo, né, cara? Que é o presidente do Botafogo. É um cara que tem ligação com o Rezende. Ou seja, ele pode muito bem negociar uma situação que possa esperar pra valer a pena um valor maior. O Fortaleza, ele tá sendo muito pressionado pela sua torcida pra adquirir o Marcelo. Certo? Então, o Botafogo, ele tem que subir o sarrafo, irmão. Como o Marco Antônio, como o Bahia tá fazendo com o Marco Antônio, o Botafogo tem que fazer com o Fortaleza. Com todo o respeito do mundo, porque o Marcelo é um jogador de bom nível e vai ser muito importante pra eles na próxima temporada. O Botafogo precisa desse retorno financeiro. E é agora a hora de ter. Certo? Eu conversarei com uns 15 milhões. 10 milhões de reais. Até porque 50% é do Rezende. Fora isso, irmão. Uma pena. Não tem o que fazer. Chega de ser bonzinho com os outros, cara. Chega de ser bonzinho com os outros. Não tem o que fazer. Certo? Acho muito legal que o Marcelo esteja feliz. Mas pra isso, as contas do Botafogo tem que estar felizes também. Felizes também. Correto? Ainda mais que eu já senti que não tinha clima. Depois dessa entrevista, né? Em que ele fala até com um tom de deboche do Botafogo, ficou menos ainda. Correto? Tchau, gente. Fui.